Olá, bem-vindos ao Sabor Intenso. Hoje vou fazer a massa de pimentão. Para fazer esta receita vou usar os seguintes ingredientes. 3 kg de pimentos vermelhos cortados ao meio sem sementes Sal Azeite Numa panela com água a ferver, coloque os pimentos a cozer aproximadamente 40 minutos, até que a pele se separe do pimento. Depois dos pimentos cozidos, retire-os e deixe arrefecer. Retire a pele aos pimentos. Triture os pimentos com a varinha mágica, até que fique uma papa. Num escorredor, coloque um pano fino e limpo. Inverta a massa de pimentos para dentro do escorredor. Tape com um pano e deixe escorrer durante 24 horas. No dia seguinte, coloque alternadamente numa tigela 2 colheres de sopa de massa de pimento e 1 colher de sopa de sal. Com uma colher, misture tudo muito bem. Coloque a massa de pimentão num frasco que vede bem, previamente esterilizado. Acalque bem a massa de pimentão e cubra com uma boa camada de azeite. Tape e guarde no frigorífico. Esta massa de pimentão dura um ano. Espero que gostem desta receita. Tchau, tchau. Tchau, tchau.